Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, quero cumprimentar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela escolha do tema hoje em debate. Não há, não haverá unanimismos à educação, porque conhecer e aprender são tarefas complexas, de caráter não apenas, mas sobretudo individual. Bem como ajudar a conhecer e a aprender é a missão regulada e profissionalmente exercida na escola. Existe, contudo, sempre uma margem individual, grupal ou institucional, perfeitamente legítima que sustenta que em educação defendamos a autonomia do exercício profissional dos professores e a autonomia do funcionamento das escolas, conferindo assim personalidade técnica ao professor, que a tem e sempre terá, e distinguibilidade às escolas, porque evidentemente não são iguais e felizmente não querem sê-lo. O Centro da Educação está na aprendizagem e aprender deve fazer-se de modo adequado e eficiente. Aprender envolve esforço, melhora se se fizer com gosto e motivação e há instrumentos que estimulam a aprendizagem. Estes princípios básicos sobre a aprendizagem devem orientar a atividade educativa e a atividade de organizar a educação, tarefa esta de quem governa a educação. Este Governo tem procurado criar condições num contexto muito complicado para que se aprenda, regulando a aprendizagem, para que se ensine, regulando a atividade dos professores, para que o contexto que enquadra estas duas atividades seja propício, regulando a gestão das escolas e os instrumentos de que geralmente os Governos dispõem para que o ensino e a aprendizagem aconteçam de forma adequada e eficiente, como por exemplo o currículo e os exames nacionais. Sem detalhar, porque o tempo não me permite, incluem-se, no que acabo de afirmar, as mudanças curriculares, que era uma necessidade pedagógica anotada há já muito tempo, assim como o reforço da autonomia das escolas. Os processos de agregação de escolas e o redimensionamento das turmas, necessidades eventualmente conjunturais, mas que medidas de complemento podem amenizar efeitos negativos decorrentes, como por exemplo uma redefinição do Estatuto do Aluno, no último caso, ou a procura de consenso alargados na comunidade educativa antes da execução, no primeiro. Entre 2005 e 2009, sobretudo, o PS adotou para a educação um paradigma de indução de conflito entre os atores educativos. Errou. Essa não é, nunca será, a melhor forma de governar a educação. É natural que o PS estranhe e se inquiete que o Ministro de Nuno Crato, que tem implementado mudanças diversas, o consiga fazer com determinação, com clareza, mas sem que a confiança dos atores educativos se quebre, sem conflitualidade. Nota-se inquietude nas forças políticas à esquerda, quando se reforma o currículo, que se confira maior autonomia às escolas, que se tenha obtido e consensualizado o modelo de avaliação de desempenho de professores, que se altera a organização de funcionamento das turmas, mais uma vez, sem conflitualidade, pese a divergência, que é sempre normal e salutar. E, Srs. Deputados, nem eu próprio, nem o grupo parlamentar do PSD, temos uma visão manicaísta do desempenho político geral ou setorial dos outros partidos quando governam. Os senhores, o Partido Socialista, não fizeram tudo mal entre 2005 e 2011, mas devem afastar-se dessa orientação de que se governa a educação por indução de conflito. Virem a página, encerrem esse capítulo, abram outra página, consultem outro livro, assumam novas perspetivas. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, adianto e concluo esta minha intervenção passando por mais dois temas. Em primeiro, a educação de adultos, necessária e fundamental num país como o nosso, que ainda revela atrasos de escolarização, mas que tem que ser forçosamente orientada para o trabalho e para o emprego. Aliás, no sistema RVCC, que o PS designou pós-2005 por novas oportunidades, estou em crer que estaria seguramente previsto que, depois do varriamento escolarizador, capaz de gerar bem-estar subjetivo, é verdade, surgisse decididamente um novo sistema capaz de qualificar, formar e criar emprego. É o que faz tecnicamente e politicamente sentido e é o que urge empreender de forma sustentada. Finalizo com os 12 anos de escolaridade obrigatória. Esta foi uma decisão política e partidariamente partilhada que nos deve continuar a iluminar o caminho. Podemos, para além de persistirmos no ensino profissional de qualidade, pensar em formas para escolares de atingir este objetivo. Por exemplo, recuperando o sistema de formação dual, o chamado sistema de aprendizagem, tornando-o mais atrativo, mais ligado às empresas e ao mercado de trabalho e mais capaz de estabilizar a permanência de jovens num sistema que educa e forma até uma qualificação bem-sucedida de 12 anos. Será esta também uma via para trabalharmos contra o desemprego jovem menos qualificado, não permitindo que jovens com determinado perfil abandonem, antes qualificando-os e aproximando-os mais e em maior número das empresas. Termino. Divergir, pensar diferente, fazer de outra maneira é a essência da política. Mas a educação concita por vezes esforços e vontades e estou em crer que há entre nós, entre todos os grupos parlamentares, uma vontade inabalável em concretizar 12 anos bem-sucedidos de qualificação para esta nova geração. Que se concretizem para bem do país. Diz-se.